Elefante K-Pop, professora de inglês, carrega nas costas as insígnias mais respeitadas do Apex Legends. Ela é um dos melhores clips do Brasil e mesmo jogando no controle, não deixa a desejar em nada para quem joga com teclado e mouse. Senhoras e senhores, eu vos apresento Grazi. Apex Legends. Apex Legends. Apex Legends. Apex Legends. Onde está na granada? Onde está na granada? Não é isso? Não é isso? Não é isso?